Em Goiás, de janeiro até o momento, foram registrados 31 crimes de feminicídio, 192 abusos sexuais, mais de 8 mil registros relacionados à lesão corporal e mais de 5.600 casos de ameaças. Pensando nessa triste realidade, a Polícia Rodoviária Federal criou esse curso para que mulheres possam aprender a se desvencilhar e fugir do agressor sã e salva. E olha só, as mulheres estão bem envolvidas e, claro, eu também vou participar. Coloquei os pés aqui na virilha dela. Segura aqui e empurra. A gente tem uma parte teórica que vai tratar justamente sobre consciência situacional, estado de alerta, autoestima também, porque a gente considera que é extremamente importante esse fator em relação à mulher. A gente trabalha também com exercícios de defesa pessoal e também, além disso, com simulados, oficinas simuladas, simulando essas situações. Tá fera aqui já, hein? Treinando, treinando um pouquinho. E vem cá, você aprendeu alguma coisa interessante aí hoje, vai levar para a sua vida? Sim, vou tentar apresentar para a mãe, para as filhas, né? Para ver se todo mundo aprende um pouquinho e a gente evita um perigo maior. Esse curso já passou por outros estados, já que a violência acontece em todo o país e as mulheres não estão livres dela. O que você aprendeu lá? Peguei no seu braço aqui? Isso, a técnica de se livrar desse agarrão, né? Como é? Faz a girada e sai aqui. Todo mundo craque, todo mundo fera com as aulas que elas estão recebendo aqui da Polícia Rodoviária Federal. Então vamos lá, vamos aprender uma técnica aqui. Que técnica é essa? Essa é um desvenciamento de agarramento. Então o agressor pegou, normalmente ele vai pegar próximo ao punho. Eu vou girar o meu braço em direção à pegada que é a união dos dedos do agressor. Ao mesmo tempo que eu vou colar o meu corpo junto ao braço e girar o meu quadril. E a outra opção é quando a pessoa segura. Um aperto de mão. Ah, é. Apertei a sua mão, não quero mais soltar. Então eu abro a minha mão e você vai empurrar o meu braço, que está segurando você, pelo punho. Pelo punho. Isso. Puxa a sua mão ao mesmo tempo que você empurra e sai correndo. Esse primeiro grupo foi um teste. Logo, outras mulheres também vão poder fazer o mesmo curso. Mulherada, muita atenção. Mão no pescoço. Coloca a mão aqui. E a mão, você vai ao contrário da mão, hein? Ó, o contrário da mão. Entendeu? E pernas pra que te quero. Corra! Essas mulheres estão feras porque esse curso tem duração de dois dias. Oito horas, cerca de dezesseis horas no total. Tempo suficiente pra aprender tudo. Sim, as técnicas básicas, né? Aqui a gente, além de aprender as técnicas pra tentar se desvencilhar dessas situações, também a prevenção que é importante, né? Você não se colocar nessas situações. Então é um curso muito bacana, que deu uma noção muito boa pra gente, poder se defender. Então se você aí de casa souber de algum curso para proteção pessoal, não deixe fazer, não deixe comparecer, porque é muito importante. Talvez você nunca vai precisar, mas uma amiga sua vai. Então, todo cuidado é pouco, aprender, muita atenção nos detalhes. Sempre manter o estado de alerta, né? Tá ali na rua, observa, não ficar com o celular ali na mão, tentar observar o ambiente que você está, né? Olha, nem todas as técnicas elas vão poder mostrar aqui, né? Então eu vou ficar aqui, vocês vão embora e eu vou aprender tudo. Bora? Tchau, pessoal! Tchau!